A segunda fase do vestibular da UEL registrou mais de 12% de abstenção ontem, né? Hoje é o segundo dia de provas. 850 candidatos dos 6.700 aprovados na primeira fase não foram fazer as provas de língua portuguesa, língua estrangeira, literatura e redação. A redação teve temas atuais, bullying e inteligência artificial. Nesta segunda-feira, os candidatos fazem a prova discursiva de conhecimentos específicos. A universidade divulga o resultado do vestibular em 4 de maio.